E convenceu um número incrível de zero pessoas, né? Nossa, como ele é imparcial, né? Se chegar no caso do filho dele, ele vai se considerar suspeito. Ele deveria se considerar suspeito de qualquer coisa ligado à ética, a desvio de recursos públicos, como alguém que tem mais de dez inquéritos devidamente engavetados pelo Supremo e é quem é, né? E fazendo militância e campanha para o Lula voltar ao poder. Ele já tem a conclusão dele da CPI. Bolsonaro é culpado. O resto todo é narrativa. Legenda Adriana Zanotto